Você sabia que a produção de lixo eletrônico chega a mais de 50 milhões de toneladas? E que, até 2030, esse número pode chegar até 74 milhões de toneladas de lixo eletrônico? Diante do desafio de dar o destino correto para o resíduo eletrônico, o estado de Goiás, através da parceria com a ONG Programando o Futuro, criam o programa Sucatec, que ali é um grande centro profissionalizante de tratamento de resíduo eletrônico e de reuso de computadores que depois são encaminhados para inclusão digital no estado de Goiás. O Futuro é uma política pública estipulada no estado de Goiás que consegue unir três vértices, a capacitação, a reciclagem de equipamento e o descarte correto do produto. Hoje nós recolhemos computadores e todo tipo de lixo eletrônico de órgãos públicos, pessoas jurídicas, pessoas físicas, para dar a destinação correta. Os computadores que chegam e têm condições de uso passam por um processo de manutenção completa e por uma série de testes para que possam ser doados para projetos de inclusão digital. O eletrônico que não possui mais uso, será tratado, classificado, desmanchado e depois de separados os seus resíduos, serão encaminhados para reciclagem e correta destinação. Então todo tipo de lixo eletrônico, independente de computador, também é dada essa destinação correta e a certificação para as empresas que fazem essa doação conosco. Meu nome é Jéssica, sou educadora social aqui no programa Sucatec, eu lecionei informática básica, temos alunos aqui de todas as idades, já lecionei para alunos de 75 anos, então a gente vê que tem um público de todas as idades procurando agregar baú no currículo. Aí aqui no curso de robótica, a gente trabalha na parte de programação, trabalha também na parte de hardware, aqui a gente vê essa parte de circuito e trabalha também a parte do Arduino, onde a gente faz essa integração entre a parte da programação e a parte de circuito. Minha experiência com o curso foi muito boa, aprendi a manutenção, a informática básica e agora estou aprendendo a robótica. Tanto nos três cursos, aprendi muitas coisas como programação, utilizar mais facilidade no computador e como arrumar meu computador. No final das contas, o Sucatec devolve à população a sustentabilidade, um programa da Política Pública de Goiás. Quer mais detalhes sobre os cursos disponíveis e outras informações? E para você que tem lixo eletrônico em casa, através de nosso WhatsApp, agende já sua coleta, que nós vamos aí recolher.